O Amazonas tem visto o número de contaminações do coronavírus aumentar. Para enfrentar esta situação, o Ministério da Saúde trabalha em ações de reforço ao plano de contingência à doença. Foram abertos mais de 350 leitos para o tratamento da Covid-19 e contratados 180 voluntários da área de saúde para a capital, Manaus. Com a ajuda da Força Aérea, equipamentos e insumos utilizados no tratamento da doença, como oxigênio, em falta no Estado, também estão sendo transportados. Até o próximo domingo, 386 cilindros do gás devem chegar à capital, Manaus. O governo federal está com o Estado, está com o município, está com o comando conjunto, está com todos vocês. No Estado, o ministro da Saúde falou também sobre a vacinação que deve começar assim que a Anvisa autorizar o uso emergencial das imunizações. Pazuello voltou a afirmar que as vacinas vão ser aplicadas em todos os estados do país de forma simultânea e proporcional. Nós temos duas vacinas para janeiro, muito promissoras, de estarem liberadas. Todos acompanham a vacina da Fiocruz com a AstraZeneca e a do Butantan com o Sinovac. São 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluiu a sua análise de segurança e eficácia, 3, 4 dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil.